No outro jogo do Grupo D também saíram 11 gols, mas o placar foi bem mais apertado. Porto Real venceu o Barra do Piraí em casa com emoção até o último minuto. Noite de casa cheia. Os estavam lotados para empurrar Porto Real. Mas na quadra foi Barra do Piraí de azul que saiu na frente. Leozinho abriu o placar. Pitinho achou espaço e deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Iago virou para a alegria da torcida. Na segunda etapa, Renan empatou para a Barra do Piraí. Yuri não queria perder a chance de garantir a vitória em casa e marcou logo dois. Uma saída de bola errada de Porto Real, Jojo diminuiu. Eminho e Iago ampliaram a vantagem dos anfitriones. Lucas fez o quarto de Barra. E com o goleiro linha a 30 segundos do fim do jogo, Cadu marcou o quinto. Mas não deu tempo de empatar. Final, Porto Real 6, Barra do Piraí 5. Com a vitória, Porto Real termina essa primeira rodada da Copa Rio Sul de Futsal na segunda colocação do Grupo D. E começa bem a temporada em busca do título inédito. Um grupo muito equilibrado. Não tem ninguém muito melhor do que a outra equipe. Então, foi primordial começar bem, ainda mais sendo dentro de casa. Nosso time está bem empenhado, focado. E a gente vai continuar vencendo aí, que aí o time está capacitado para ser campeão. Numa quadra reduzida, você tem que errar o menos possível. E erramos demais. E aí, tomamos seis gols. Embora o placar tenha sido negativo nesse jogo muito intenso, a gente lutou até o fim. Infelizmente, o empate não veio. Mas, no decorrer do campeonato, a gente vai correr atrás desse prejuízo, desses três pontos fora de casa.